Essa massa aqui, a gente vai fazer o mesmo buttermilk que a gente fez para o de cacau. Então, vai colocar o leite no limão, para ele ficar coagulado. Só o fato dessa massa levar cacau, que é ácido, com o limão, com o bicarbonato, que é básico, você já vai criar essas tais bolinhas que vão ajudar na cor do seu red velvet, tá? Essa cor aqui, eu gosto dela porque ela é vinho, mas ela não é radioativa, tá? Se você quiser um red velvet muito forte no vermelho, muito vivo, você tem duas opções. A primeira, taca corante. Vai colocando corante. E a segunda, um pouco mais prudente, é diminuir o cacau, tá bom? Aqui vão 20 gramas de cacau. Aqui foram 15 porque são só 17 centímetros. Mas eu faria com 20 gramas de cacau. Você pode diminuir um pouquinho esse cacau que você vai ter um vermelho um pouco mais vivo, menos fechado também, tá? Só que com compensação, com menos sabor de cacau. Quanto menos você adiciona cacau, você muda a cor, você muda o gosto também. O red velvet, eu umedeço ele com leite também. Depois você não se preocupe, não vai ficar aparecendo um monte de líquido branco no meio do seu bolo, tá? Isso não fica tão perceptível na hora de cortar. Então, mesmo processo da outra vez, a gente vai vir aqui comer uma bisnaga de leite mesmo. Lembrando que você pode fazer com a calda de água e açúcar. Aquela proporção de uma parte de açúcar para duas partes de água. E aí a gente vai manter uma diferença aqui de um dedão em relação à lateral do bolo. E vamos vir umedecendo. Aqui. Agora, eu vou pegar esse brigadeiro. E aí, eu vou mostrar aqui, vou fazer ele normalmente. E depois eu pego o restante, se sobrar, senão eu mostro com o brigadeiro de chocolate como fazer o bolo A, tá? Saco tá aqui. Aqui eu tô com ostentação de saco. Normalmente, se eu fosse fazer na minha cozinha, eu teria limpado e eu usar o mesmo, tá? Aqui eu vou fazer de leve uma marcaçãozinha assim. Tá vendo? Marcando aqui. Mais ou menos um terço. Aqui eu tenho duas latas de leite condensado, de brigadeiro branco, simples. Então, eu vou fazer um bolo de red velvet com brigadeiro brulee, que eu vou decorar em cima, e frutas vermelhas. Mas, duas latas é mais que o suficiente, vai até sobrar um pouquinho, se tudo der certo, pra você fazer três camadas de recheio, sendo três camadas de massa, né? São duas de recheio, na verdade, e uma de cobertura. Então, a gente vem e vela isso aqui, mais ou menos. Se você for pesar essa parte, lógico que depende muito se você tá pesando mais a sua mão ou menos na hora de aplicar o recheio. Mas, vai ficar em torno de 200 a 250, 280 no máximo de recheio, tá? Por camada. Não coloco mais que isso, senão pode acabar ficando pesado. E cuidado com naked cakes, tá? Nunca... Põe bastante recheio, deixa bem gostoso, mas não ponha recheio demais, senão você perde a estrutura dele, tá? Ó, só mostrar pra vocês a consistência, tá vendo? Mesma coisa, ele tá macio, ele aguenta o bico, mas ele não dá pra enrolar. O bico, gente, você pode usar o que vocês quiserem. Esse aqui é o 4B da Wilton. Eu gosto bastante desse bico, mas você poderia usar um M, que sai pra caramba. Tanto faz, o que vocês quiserem, bem tranquilo em relação a bicos. Quando a gente faz com o bico, primeiro eu coloco o bico antes, aí a gente vai cortar aqui com uma margem maior. Tem sacos que você pode vir encaixando, você rosqueia, né? Eu particularmente não uso, mas é prático. Se você quiser usar. Vamos ver se já deu. Beleza, ele já saiu. Cuidado sempre, ele tem que sair completamente o desenho pra fora, tá? Senão você vai prejudicar seu desenho. Tentar respeitar essa minha marcação de 1 terço. E essa minha marcação, ela até me obriga a não usar mais do que eu devia. Ó. Pra começar, então, o primeiro modelo, nada mais é do que uma roseta. Vocês já viram aquelas rosetas que a gente faz com várias florzinhas, com bico, um M, certo? É basicamente o mesmo processo que você vai fazer, só que você vai encavalar uma a outra. Eu não vou chegar a terminar a minha roseta. Se eu faria uma roseta normalmente, fazendo esse processo aqui, eu não vou precisar fazer tudo isso. Eu vou simplesmente encavalar uma a outra aqui. Então, eu começo sempre na minha lateral, na parte de na lateral ou no fundo. Eu nunca começo direto na minha frente. E aí, a gente vai colocar... Começar ela pra cá, mas vai ser mais fácil. A gente vai colocar ela pra cá. Eu vou chegar em você, tá? Vocês estão vendo? Que vai formando acabamento. Se você precisar romper, você sempre rompe na parte de dentro. Nunca termina com a emenda pra fora, senão vai dar pra ver. E quando você for colocar, é cerca de meio centímetro no máximo pra fora do bolo. Não mais que isso, tá? Principalmente quando você colocar a próxima camada de massa, pode ser que ela vá ainda uns milímetros pra fora. Então, cuidado pra não acabar colocando demais. A gente vai colocar... Continuar com esse processo aqui. Eu não tô vendo exatamente quanto pra fora eu tô indo. Normalmente, eu faço isso virada pra mim, pra ver quanto eu tô indo pra fora. Aí eu vejo que alguns eu fui mais, alguns eu fui menos. Mas vocês entenderam, né? Faça esse processo virado pra você, que é muito mais fácil. Vocês viram que é fácil, né? Agora, a gente vai colocar esse resto aqui. Eu vou roubar um pouquinho do último, porque a última camada vai menos cobertura. A última camada, essa parte do centro, fica quase retinha, sem nada. Então, eu vou roubar um pouquinho daquele pra pôr pra cá. Cuidado com esse final aqui, quando você tá usando o bico, na lateral, tá? Porque normalmente ele pode explodir na parte de você colocar aqui. Então, sempre usa quando tá no meio, tá? Pra você não acabar prejudicando a sua lateral. Pronto. Agora, a gente vai pegar a água de novo. E vou só garantir que vai ficar... Essa parte aqui que eu tô machucando um pouquinho, não vai aparecer. Como eu ainda vou colocar os morangos aqui, eu vou só garantir que eu vou ficar, de fato, com a mesma altura final, tá? Pra os morangos poderem entrar aqui e não ficar muito pra fora. Deixa eu ver... Ok, agora... Vamos pegar... Os moranguinhos que eu trouxe aqui, eles estão todos bem bonitinhos. Mas, o que você faria pra ficar um pouco mais de acordo com a vida real? Quando você compra uma caixa, vem morango batido, vem morango batido, vem morango batido e vem morango bom. Aí, quando você vai colocar eles, toma cuidado, os morangos já estão previamente lavados, tá? Essa parte é importante. E secos. Pra você fazê-los durarem mais tempo, eu gosto de colocar ele num recipiente com um pano levemente úmido e fechado. Então, supondo que a gente tá com os morangos mais feinhos, eu vou sempre usar os mais feios pro meu recheio. Eu vou guardar os mais bonitos, impecáveis, que não estejam machucados, pra fazer a minha cobertura, tá bom? A minha decoração. Então, eu vou selecionar uns que ficaram meio machucadinhos desde ontem. E aí, eu sempre gosto de selecionar antes, pra eu ter certeza que eu tenho um morango bonito pra decoração. Que, afinal, o bolo tem que tá muito gostoso. Mas, se ele não tiver muito bonito, não vai adiantar também. Você vai perder aquele cliente, nunca mais vão te chamar pra fazer bolo na festa. Em relação a morango, gente, o ideal é você fazer isso aqui numa tábua, tá? É só lembrar. A gente pega uma faquinha, pode ser pequenininha, não que nem essa, pode ser uma de legume. E aí, você vai cortar o seu morango em pétalas. Ao invés de você cortar ele em rodelinhas, um truque pra ele soltar menos água é cortar em pétalas. Então, a gente vai tirar aqui, essa parte verdinha. Se ele tivesse alguma parte batida, eu vou tirar nessa parte, porque morango batido. Agora, ele vai provavelmente mofar mais rápido dentro do meu bolo. Então, cuidado com isso, tá? Mesmo que o cliente não veja, se ele tiver batido em pouco tempo, ele já vai estar bem ruim dentro do seu bolo. E aí, eu vou deixar todas as minhas pétalas prontas pra colocar tudo de uma vez, tá vendo? Bem simples, sem nenhum segredo. Se ele tivesse muito grande, eu poderia cortar em seis pétalas se eu quisesse. Mas sempre em pétalas, que vai ser bem mais tranquilo de você poder colocar ele na massa depois. Toda vez que você monta um bolo com frutas frescas, o seu morango, o seu bolo, ele é mais perecível. Se você for pegar um bolo que, por acaso, ele só vai ser consumido três dias, quatro dias pra frente, aí é legal que você não use fruta fresca, vamos usar geleia no lugar, tá? Que também vai ficar gostoso, você vai ter o sabor da fruta presente, mas é uma fruta que tá muito mais conservada. Pode fazer uma geleia super pedaçuda, tá? Não precisa ser aquelas lisinhas. Pode fazer bem pedaçuda mesmo, pra ficar bem gostoso, mas pra aguentar mais. Agora, passar ele pra cá. E como eu vou colocar os meus morangos aqui? Essa parte também é importante. Cortei o morango, a parte exposta sempre voltada pra cima, tá bom? Se você virar ela pra baixo, ela vai soltar água e esse creme aqui, ele não consegue puxar líquido nenhum. Já a massa de cima, ela consegue absorver essa água. Então, a gente vai sempre colocar e dar uma leve apertadinha nela. Todos os morangos voltados pra cima, tá vendo? Que assim, se ele soltar alguma eventual aguinha, a minha camada de cima vai absorver. Se eu quiser fazer o contrário, eu também posso. Então, vamos supor, a próxima camada, a gente pode começar colocando. Colocou a camada, umedeceu, coloco meu morango virado pra baixo, aí eu venho com o brigadeiro. Tá bom? Dá na mesma. Tanto faz. Os dois processos dão certo. Na hora de você cortar o bolo, não vai dar nem pra notar muito bem. Se você colocou morango, brigadeiro, brigadeiro, morango, não vai fazer muita diferença. Colocar só mais um aqui. E um fininho aqui. Beleza. Vamos ver a segunda camada. Essa me parece bem retinha. É, né? É, está bem retinha, não vou nem cortar, tá? Vamos seguir direto. Agora, como ele é um naked, é importante a gente garantir que a gente está colocando ele bem posicionado. Então, eu não vou pressionar ele agora. Antes de pressionar ele pra baixo, eu vou virar todo ele, garantir que ele está posicionado de todos os lados, que eu estou feliz com a forma como ele está colocado. E agora sim, eu venho grudando ele de leve, só pra ele ficar bem fixo. E eu cobri todo o meu moranguinho, se o meu morango ficou aparecendo. Esse topinho está me incomodando, então eu vou tirar um pouquinho. Se bem, pouca coisa. De novo, repeteco do que a gente já fez da outra vez. A gente umedece só nessa etapa aqui. O Red Velvet, gente, ele tem uma inconveniência que você tem que tomar cuidado pra não manchar o seu recheio. Pra fazer esse creme, se você ficar espatulando ele em cima da massa, você pode acabar pegando cor. Então, cuidado, principalmente fazer o naked a lateral, garanta que você não sujou o creme na massa, tá bom? Faz só direto, se eu consigo mostrar. Vou tentar mostrar pra vocês. Já, já. Primeiro eu vou fazer a lateral dele, peraí. Vou acabar com esse aqui antes. Assim dá pra mostrar. Ó, se a gente fosse, vamos supor que eu estava com aquele creme, que é bem mais macio. Então, eu vou espalhar ele com a colher, e não com o saco de confeitar. Aquele creme que a gente usou de mão ciliano pra fazer um Red Velvet. Ao invés de eu ficar fazendo isso aqui, passando direto na massa, só empurra creme no creme, creme no creme, tá bom? Porque assim você garante que você não suja ele. Se você ficar passando a sua espátula pra cá, você vai sujar a sua colher, você vai empurrar de novo, vai sujar o seu creme, vai ficar um creme todo rosa, tá? Então, cuidado com essa etapa. Então, vamos tentar manter o mesmo desenho que a gente fez. Eu vou puxar pra mim, só pra ficar mais fácil de eu fazer dessa vez, porque a de baixo ficou meio engruvinhado. Ele só parece difícil, mas ele é bem simples. Outra coisa que você gosta de fazer, é dar uma olhada giradinha nele e ver se tem algum lado que tá minimamente mais baixo que o outro. Vendo isso, eu tô vendo que esse lado aqui tá mais baixo que o resto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vejo aqui no meu bolo. Esse meu bolo tem um lado mais baixo. Esse lado. Então, eu vou fazer isso. Pra tentar contornar e deixar ele no final com a mesma altura. O nivelador, ele é muito bom por causa disso. Ele vai deixar o seu bolo milimetricamente as três camadas iguais. Mas, você acaba perdendo muito bolo pra fazer isso. Então, por conta disso, eu gosto de trabalhar um pouquinho dessa forma, com a própria faquinha. Vou dar uma pressionadinha de leve pra ele aderir. E agora, aquela dica que eu tinha falado pra você fixar o bolo, eu gosto de usar canudinhos. Eu gosto de usar esses canudinhos pra tudo. Se o seu bolo é de andar, aí você obrigatoriamente tem que usar esses canudos e não são nem esses. São os canudos bem mais firmes, mais grossos, que você corta até com faca de serra. Agora, pra esse bolo aqui, esse canudo de milkshake é super suficiente. Hoje em dia, tá ficando cada vez mais difícil você encontrar canudos... Essa parte é importante. Então, o que que você pode fazer no lugar? Você pode ou usar palito de espetinho, de churrasco. Eu não acho tão confortável. Ou você vai pra segunda opção, que é o que eu acabo fazendo quando eu não encontro esses aqui, que é usar os canudinhos de papel. O problema do canudo de papel é que você não pode estar com aquele bolo que é praticamente um pavê de tão úmido. Senão, você vai encharcar o seu canudo e ele perde a função que é estruturar o seu bolo, tá? Então, tomar cuidado com a quantidade de líquido. Mas, caso contrário, aqui na 25 você ainda encontra bem esses canudinhos, tá? Então, eu gosto de usar por conta disso. Eles me ajudam bastante. A gente vem aqui, vamos medir mais ou menos em relação aqui, tá bom? Um pouquinho abaixo. Pra garantir que ele não vai aparecer na superfície. Aí a gente vem... Vou ter que precisar de mais meio aqui. Vou cortar três canudinhos iguais. Então, eu sempre corto o primeiro em relação ao primeiro corte. E agora a gente vai colocar fazendo uma posição que ele fique nivelado pra todos os lados, tá? Então, se você quiser, tiver com um bolo que é muito pesado, quiser colocar quatro, cinco, você pode. Pelo menos três, senão não tem função nenhuma. Agora, gente, a gente vai fazer a última. O que eu vou fazer antes? Eu vou colocar uma primeira camada. Só aqui... Eu já vou explicar por que eu tô fazendo isso, tá? Logo aqui, com mais ou menos um dedão de diferença de um pro outro. E aí, eu vou vir com essa espatulhinha molhada. E eu vou descer essa camada. Pra deixar ela bem lisinha. E agora, eu vou trabalhar... Esse meio eu faço depois. Eu vou trabalhar essa roseta em cima daqui. Porque se eu fizer a roseta... Essa aqui é a última camada. Eu vou colocar as rosetas aqui e as frutas vermelhas com o brigadeiro brulê no centro. Se eu colocar ele agora, eu não vou conseguir fazer esse trabalho sem acabar encostando na roseta. Deu pra entender? Por que você faz essa etapa? Então, beleza. Fazemos isso. Agora a gente vem... E tem que ser rasa, tá? Porque senão vai ficar... A roseta não vai conseguir sobrepor de um jeito legal. Só que a última é a mais importante. Ela tem que parar sempre no centro pra você não ver a emenda, tá? O último andar é o que tem que ficar mais bonito. Parou? Para no meio. Aí você ajeita o saco. Eu não tô vendo direito como é que ele tá ficando lá dentro. Normalmente, lembrando que eu faço isso assim, tá? Na altura do bolo. Assim você consegue garantir que ele tá ficando todo certinho. E a última, vamos tentar deixar ela bem bonitinha. Parar pra dentro. Beleza. Ó, molhei um pouquinho a espátula com água. E aí eu vou deixar essa parte bem lisinha e mais baixa. Porque eu vou entrar aqui com as frutas e os brigadeiros. E se eu deixar essa parte alta, vai ficar um morango muito, muito alto. Então tem que deixar minimamente mais baixo do que a roseta. Agora, gente, eu tenho aqui umas frutinhas vermelhas. E tenho também brigadeiro brulê. Esse brigadeirinho aqui é exatamente a mesma receita desse, só que eu deixei naquele ponto de enrolar. Aí eu enrolo ele. Aí na pochila também tem como. Eu enrolo ele no açúcar cristal, que é mais fácil. Você leva ele pra congelar. Depois que ele estiver bem geladinho, aí sim você entra com açúcar de maçarico pra queimar, tá bom? E vai trabalhando com o seu freezer. O seu freezer vai ser o melhor amigo pra você garantir que ele não vai virar uma meba. Agora vamos colocar algumas frutinhas. Em relação a frutas, gente, quando a gente fala de frutas vermelhas, eu pelo menos quando eu faço com encomenda, eu sempre trabalho pelo menos três. Duas é muito pouco pra chamar de frutas vermelhas, três é um número bom. Se você tiver mais, beleza, você vai colocando mais frutas. E você tem que ter alguma variedade aí. Não é o cliente que escolhe quais frutas vermelhas vai ter. Sou eu que falo dependendo do que eu encontrar no mercado, do que tiver na época. Agora, no final do ano, é incrível comprar cerejas. Elas estão maravilhosas e elas estão muito mais baratas do que elas estão no restante do ano. No resto do ano você encontra umas cerejas minúsculas, muito caras e às vezes não estão nem gostosas. Então a gente vai trabalhando com isso. Lembrando que tem algumas frutas que duram mais que outras. A framboesa, ela é a mais sensível de todas. Ela também é bem cara. Então não é sempre que aparece, não é sempre que eu uso. Mas, em compensação, o mirtilo é uma opção que eu gosto muito de usar. Porque o mirtilo, ele rende demais. E é sempre legal você trabalhar com cores diferentes, então tons diferentes de vermelho e tamanhos diferentes também. O mirtilo, é muito difícil mandar um bolo sem mirtilo, porque ele é bom pra tapar buraquinho. Então ele é a menorzinha que tem, eu gosto muito dele por causa disso. Então a gente vai colocando aqui, despretensiosamente, da forma que a gente achar que fica bonito. Lembrando também de combinar esses brigadeiros brulés. Quando alguém me pede um bolo com brigadeiro brulé, eu sempre faço só na decoração o brigadeiro enrolado. Eu não gosto de queimar ele aqui, porque eu posso acabar prejudicando o meu trabalho de bico, vai derreter e não vai ficar bonito no final. Vai ficar só uma grande placa queimada. Então por conta disso eu prefiro trabalhar sempre dessa forma e assim a gente vai combinando. Um bolo de brigadeiro brulé, pra mim, é assim que eu chamo, é assim que eu faço. Colocar alguns aqui, selecionar alguns moranguinhos. Começa também sempre pelo maior, tá? Deixa os menorzinhos só pra você vir tapando os buraquinhos, o resto você vem sempre com o maior. E morango, a gente tenta tirar o mínimo possível pra ele não soltar tanta água. E se a gente quiser usar um morango cortado, aí a gente vai usar esse gel de brilho, gente. Ele ajuda demais, não é pra gente colocar brilho até ficar uma torta de padaria. Não é essa a minha ideia. A gente vai colocar brilho pouquinho mesmo, assim. Vou cortar ele ao meio. Esse gel, ele vai garantir que a minha fruta não vai oxidar tão rápido, ela vai manter o brilho dela. Então você vai colocar uma gotinha. Depois você vem e espalha no outro. Ela tem até bastante, poderia até colocar mais um morango aqui. E assim, ele tá protegido, eu consigo usar por mais tempo. Lembrando que se o bolo também é pra consumir daqui uns 3 dias, então dê preferência por frutas que aguentem mais. Tipo, cereja, mirtilo, amora, fisales. São frutas que aguentam muito, muito bem. O morango é um pouco mais sensível, a framboesa é mais sensível. Então, e frutas cortadas, expostas, tem que esperar pra esfriar. Depois a gente volta pro semi-naked. Então, vamos lá. Só pra terminar esse. Vamos colocando as frutinhas aos poucos. Lembrando de misturar sempre os maiores primeiro. Meu brigadeiro, eu tinha guardado ele na geladeira. Que assim ele fica mais firminho pra você poder pegar ele na mão e trabalhar. E eu tinha queimado eles, inclusive, ontem. Eu queimei eles ontem e aí eu guardei eles no freezer. Bem embaladinhos. Também dá super certo. Se você não quiser que ele pegue umidade, que ele sui, você tem que guardar ele no freezer, super bem embalado. E aí, por último, eu coloco os mirtilhinhos, só cobrindo os buraquinhos que sobraram. Tranquilo, né? Esse aqui. Fechou?